Música Salve, salve galera, aqui com o time do meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente Splatoon 1, vamos continuar o nosso modo de história Só lembrando aquele super, ultra, mega inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo Por favor, até ele ser bastante like, bastante comentário, ixi, tá invisível aqui, mano, o caminho, velho Ixi, pelo jeito vai dar ruim pra nós, hein Eita, menininha lá, vamos atirar nela, atira nela Eita, eita, é Aê, derrotamos Boa Pula Aê Boa Começamos bem, começamos bem Olha, é invisível mesmo, mano, o caminho, a gente tem que ir pintando pra achar o caminho, velho É, é isso Ai, caramba, calma Boa Boa Já foi Ah, achei o caminho Boa, achei o caminho também, ainda bem E agora? Ah, aqui Caraca, mano, que 13, velho Tem um baú ali Eita, não dá pra pegar o baú A gente vai pegar aquele baú A gente vai pegar aquele baú Já teve algum caminho secreto, vamos ver aqui desse lado Opa A gente pintou alguma estrutura ali Ah, moleque Calma, vamos recarregar Já sabemos como pegar o baú Pelo jeito Desse lado também ou não? Acho que é só lá Ah, aqui também Boa Vamos lá, vamos atrás desse baú Vamos ver o que tem nesse baú Ah, moleque Achamos o mapa Aí sim Eita, tem outro aqui Carrega Tem mais coisa pra cá, é? Ah, não É só isso aqui Beleza, já conseguimos subir de boa Caramba, velho Tá ficando mais complicado as fases aqui, mano Tudo invisível Oxi, isso aqui A gente vai ter que achar a passagem secreta aqui, velho Deve que tá por aqui, mano Achei, achei, achei Vamos recarregar Aqui, ó Mais um derrotado Quase, quase, quase derrota Caramba, mano Que difícil, velho Boa Derrotemos E agora a gente sobe Vamos subir Caramba, que difícil, mano E agora? Putz, tem que achar o caminho, velho E agora é pra onde? Pra cá Calma Mano, que treta, velho Me torna essa calma Ah, e tem bicho Sorte, mano Ai, 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 ai Ai, que sorte Caramba, mano Difícil demais, sorte Vamos tentando aqui, ó Vamos recarregar Ai, 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 ai Corma que esse é aquele bichinho que come a tinta velho Caini, aí, ai, 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 vai, 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 ai, 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 e agora? Pra onde é? Pra cá Ai, 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 derrota, derrota Caramba, mano, tá difícil aqui Olha o tamanho só do... Do espaço que a gente tem pra andar Ai, ai Caramba, mano, que fase difícil, velho Parece que tá difícil, na moral, mano A gente enche aqui Boa 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 Achamos o caminho Aê Armadura Calma Recarregar E eu vou pra cima Aê Ai, tem mais Derrotei Derrotei Agora você, parque Boa Tem mais, mano Jogando pra cima, velho Pra poder Ai, pula Boa Calma, calma Boa Ai, não, não, não Boa 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 Tem mais, mano Ai Calma 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 Quebrou Quebrou Meu escudo E a tamanho Não, não era aqui, velho Mano, vai ser difícil esses daqui, hein, velho Boa 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 Boa, conseguimos Caramba, velho Que tela difícil, rapaziada Essa foi muito difícil, velho Muito difícil, mano Ufa Mas conseguimos Vamos pra próxima Vamos pra próxima Caramba, velho Beleza Vamos pra próxima Se nós temos aqui em cima Aquela já foi, né Já tem uma aqui em cima Ah, tá Esse aqui é o grandão lá Já vou mexer isso aqui, ó Ali, ó Ali tem uma Geronimo Aqui embaixo tem uma, ó Aqui Ah, 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 ah Ai, 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 mano Quero ir pra aquele lado ali Ali tem uma Parece que eu caio de novo Caramba, mano Tá difícil de achar as fases aqui, hein, velho Vamos pintar tudo aqui Vamos ver se aqui tem alguma Ai, consegui E aqui em cima Vamos ver, né Tem Achamos Boa, vamos Achamos mais uma Rapaz, que difícil Vamos lá Estamos Verde agora Let's go, baby Eita Agora vai dar ruim Calma Aí ele desce Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Pra mim Deu ruim Pra mim Só não posso deixar ele me ver Isso é Pelo jeito é Ai, 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 ai Achei a chave Ae Caramba, mano Falando pra vocês que está ficando difícil, velho Não sobe, não Calma, ele não pode me ver Ai, caramba Ai, 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 ai Calma Caramba Aqui, ó Véio, que difícil, mano Calma Não é bem isso não, é outra coisa que eu tenho que fazer, velho Só não tô sabendo o que ainda E é aqui, mano Vou descer daquele lado ali Acho que é daquele lado que eu tenho que ir, velho Vai logo, vai Vai, vai Aê É aqui mesmo Como que eu desço aqui nessa caixa? Ah, não sei, velho Essa caixa vai ter que ficar aí por enquanto, mano Por enquanto essa caixa vai ficar aí, velho Carreguei Ai, 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 ai Calma Tá, e agora? Como que a gente sobe? Ah, tem que descer Beleza Aqui a gente vai precisar de uma chave Isso aqui não tá me cheirando bem, velho Aê Aê A chama Boa Ae Boa Tem mais coisa pra cima? Não, acho que era só até aqui mesmo que ele iria Vamos descer Ok Ai, ai, ai Já me viu Ai, já me viu Nossa, são muitos caras, velho Achei Olha onde que a gente vai pôr Ali, ó Caramba, mano Que difícil é essa, velho Vamos ver o que tinha mais pra cá Será que a gente deixou muita coisa? Ai, 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 viu Viu, viu, viu Pronto, a menos a gente abriu ali com a chave Tá menos ruim pra gente Ai Ai, ai, ai Boa, boa Vamos vazar daqui, velho Tá difícil Opa, mas já vamos passar? Você deixou umas caixas ali pra trás, ó Deixa eu caixa ali Caixa aqui E como que a gente pega essas caixas? Ah Assim que a gente pega essas caixas E como que a gente vai pegar essas caixas aqui debaixo, velho Aqui eu tô Mano, eu tô em casa, velho Ai, não Vacilei Deu uma vida à toa Ué Aonde é isso? Putz, você vai ter que fazer tudo de novo É isso? É isso aqui, ó Caramba, velho Vacilei também, né, mano Fui inventar de querer pegar as coisas tudo, ó Isso que dá Calma Tô cercado, velho Simplesmente tô cercado Se ele vir pra cá, eu morro Tá bem Ai, que sorte Melhor vacilar não, velho Melhor eu vazar, mano Vou pegar aquelas outras duas caixas ali Aquela que tá ali embaixo deve ser o mapa, velho Mas eu não vou arriscar não, mano Não vou arriscar não, velho Só pegar essas duas caixas aqui e vou vazar Tomar o canto aqui Como que a gente volta agora lá, mano? Aqui, ó Ah Boa Caramba Dificuldade, velho Nessa fase, mano Mas mesmo assim fomos muito bem, velho Fomos muito bem Fomos muito bem Já passamos A gente tem que encontrar o resto das fases aqui agora, velho Acho que é pra aqui, pra cima Vamos ver Acho que aqui em cima tem mais uma Então vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Clica no gostei E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau